Restam apenas 5 episódios para terminar a terceira temporada de Miraculous Realmente está chegando ao fim essa incrível temporada Prepare-se, pois foram reveladas as possíveis datas de estreia dos episódios restantes Lembrando que essas datas podem mudar ou sofrer alterações Então sem mais enrolação, eu sou Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Antes de começar o vídeo, tenho uma super dica para dar a você que quer aprender muito a desenhar aquele seu personagem favorito dos animes Mas acha que não leva jeito Eu tenho para você uma alternativa muito boa para ajudar você a desenhar como um mestre O método fanart Lá você realmente vai aprender a desenhar como um mestre Lá você vai aprender todas as técnicas e tudo o que você precisa para desenhar seu personagem de um jeito perfeito E tem mais, se você for no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo e for inscrito aqui no canal Você automaticamente já ganha um desconto Então não perde tempo, vai lá O primeiro link que está aqui na descrição Com certeza você, assim como eu, está muito ansioso à espera de um novo episódio Prepare-se, pois a espera acabou Teremos novos episódios em breve E ao que tudo indica, não teremos novos episódios no mês de setembro Mas teremos novos episódios em outubro E esse episódio será o tão esperado Caçadora de Kwamis Que tem sua data de estreia prevista para o dia 20 de outubro Se você quiser saber mais sobre o episódio Caçadora de Kwamis Eu fiz um vídeo com várias teorias sobre esse episódio Eu vou deixar esse vídeo aqui no izinho no canto da tela Basta clicar e assistir O próximo episódio que será lançado será o episódio Chablanc Que tem sua data de estreia prevista para o dia 17 de novembro Você também pode conferir minha teoria sobre o episódio Chablanc Clicando aqui no izinho no canto da tela Em novembro teremos três novos episódios E o segundo episódio que será lançado será o episódio Félix Que tem sua data de estreia prevista para o dia 23 de novembro O terceiro episódio que será lançado será a primeira parte do especial A Batalha dos Miraculous O episódio Manje Amor Que tem sua data de estreia prevista para o dia 30 de novembro E por fim o último episódio da terceira temporada chegará em dezembro Esse episódio será o Miraculer Queen Que tem sua data de estreia prevista para o dia 1 de dezembro Ou 1 de dezembro E aí qual desses episódios vocês mais estão ansiosos para assistir? Deixem aí nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou já deixa o seu like nesse vídeo se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau